Pan-Africanistas, Ideias e Ações é uma das séries do podcast História Presente, organizado pelo Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do FCH UERJ, com o objetivo de demonstrar o papel importante de pensadores e intelectuais negros na formulação de pensamento de libertação do continente africano e na luta contra o racismo. Neste episódio, vamos apresentar Leopold Sedar Senghor. Foi um político, escritor e um dos criadores do conceito de negritude junto de Emé Cézé e Léon Gontron Damas. A família de Senghor tem origem aristocrática. Seu pai, Basile Diogoie Senghor, da etnia Sererê, era um comerciante rico de nobre descendência. Sua mãe, Nilane Indime Banco, era muçulmana e pertencia ao grupo étnico Peu, também chamado de Fula ou Fulane, ou seja, ela era descendente de pastores de ovelhas nômades. Na infância, Senghor estudou na missão católica de Gazobel e, posteriormente, estudou no Lisset van Wohlenhoven. Mais tarde, ganha uma bolsa de estudos e vai para Paris, se tornando o primeiro africano a obter o título de agrégé numa universidade francesa. Agrégé, na França, é um título dado para quem passa em um exame ou concurso muito difícil e prestigioso para se tornar professor, seja de ensino médio ou superior. Esse momento na universidade é de extrema importância para Senghor e para o mundo, pois foi na universidade que surgiu o movimento de negritude, resultado do encontro de três homens de origens diferentes, Cezé, um martinicano, damas da guiana francesa e Senghor, um senegalês. A carreira de Senghor na França foi ótima. Foi professor em Tours, em 1936, posteriormente, também em Paris. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi feito prisioneiro pelos nazistas por dois anos, ficando em um campo de concentração. Durante esse tempo, aprendeu alemão e escreveu alguns poemas que seriam publicados em hostias negras. Quando libertado, se juntou à resistência francesa. Senghor visitou o Brasil diversas vezes. Em uma das suas visitas, em 1964, recebeu o título de doutor em honoris causa pela UFB, Universidade Federal da Bahia. Em 1945, foi eleito deputado do Senegal na Assembleia Constituinte Francesa, um marco, pois foi o primeiro negro a se tornar deputado na Assembleia. Após a união do Sudão com o Senegal para formar a Federação do Mali, Senghor tornou-se o presidente da Assembleia Geral. Após o fim da federação e com a independência do Senegal, Senghor foi eleito primeiro presidente da recém-nova república e permaneceu no cargo até 1980, quando decidiu se retirar e indo viver na Normandia. Como presidente, foi um grande defensor de um socialismo africano. Em outras palavras, um socialismo moldado às necessidades, história e realidade africana. Foi, também, grande estadista, recebendo até prêmios pela sua atuação política. Nos seus últimos anos de vida, passou entre três locais, Dakar, Paris e Normandia. Senghor faleceu no dia 20 de dezembro, com 95 anos, na França. Leopold Sendar Senghor nasceu no dia 9 de outubro de 1906, no sudeste da capital senegalesa, mais especificamente, Dakar. É isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Você acabou de ouvir Pan-Africanistas, Ideias e Ações, mais um projeto do LPPA UERJ. Pesquisa e narração de Gabriel Diasis da Silva, coordenação do projeto Jaqueline Ventaplane, vinheta Leonardo Pereira e arte da capa Patrick Dança. Mas não esqueçam, a pandemia ainda não acabou. Por favor, se puderem, fiquem em casa. Um abraço. Espero vocês no próximo episódio. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho